Novamente a reunião foi extremamente produtiva, o tema foi idêntico ao de ontem, a prioridade e a aprovação do Mais Médicos, Mais Saúde, houve o detalhamento, hoje contamos apenas com a presença do ministro Padilha, porque o ministro Mercadante estava num compromisso fora aqui de Brasília, um compromisso no Paraná de uma agenda internacional, então foi feita toda a exposição e um debate bastante profundo e uma das coisas que talvez foi, eu diria até que uma das coisas mais positivas da reunião foi de que no Senado há uma PEC, a PEC 122, que trata exatamente da questão dos médicos das Forças Armadas, que hoje eles têm uma restrição de poderem atuar durante o período que eles trabalham nas Forças Armadas, também poderem atuar na parte do SUS, ou seja, em atendimento. Hoje eles podem, não podem, não podem, há uma restrição e a PEC vai permitir, é uma PEC inclusive do senador Crivella, ela está pronta para ir para a pauta e os líderes inclusive se comprometeram a levar este assunto para reunião de líderes com o presidente Renan, com a possibilidade de fazer a votação da PEC no plenário entre hoje e no mais tardar amanhã. É uma perspectiva de nós podermos ter ainda um reforço significativo de médicos, principalmente porque as Forças Armadas estão localizadas em áreas de difícil acesso, com região de fronteira, onde realmente nós temos uma dificuldade imensa de colocação de médicos e profissionais da saúde. E no caso dos médicos das Forças Armadas, é algo um pouco mais amplo, porque os médicos que vão ser agora contratados na chamada do mais médico, é única e exclusivamente para atendimento na atenção básica de saúde. Nós não teremos médicos para atender em hospitais, não serão especialistas, apenas atendimento básico de saúde. E no caso dos médicos das Forças Armadas, não. Eles têm cirurgião, têm especialistas, inclusive nós poderíamos ter um reforço do atendimento especializado nestas regiões. E vocês sabem o número de médicos que vocês chamam? Nós recebemos ali um dado, a presidenta pediu na hora um dado, mas ele ainda carece de confirmação. Mas são alguns milhares de médicos que poderiam ser... Eu diria que é algo muito próximo, entende? É o que tem previsão, inclusive, de nós termos contratação de médicos vindo de fora, de repente. Esse foi um assunto trazido pelos próprios senadores, que poderá ajudar a reforçar esta questão aí dos médicos. Já conversaram só dos forças armadas? Já porque o projeto foi acordado com eles, inclusive ele já foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado com a participação e o acompanhamento dos responsáveis pela área médica das Forças Armadas, tanto do Exército, da Marinha, quanto da Aeronáutica. A presidente tinha um aval do Planalto, né? Tem um aval do Planalto, tem um aval, tem. Podendo contribuir também, sendo mais um reforço, para garantir a presença do Senado. Foi, foi. A presidente tinha conhecimento dessa PEC? Não, não, foi algo que apareceu ali na reunião e foi muito, nós todos consideramos como um resultado extremamente positivo da reunião, ou seja, numa demonstração muito clara, quando a gente conversa com maior frequência, também as soluções têm um potencial de aparecer também de forma mais firme, mais forte. A presidente? Não, não, aí é uma contratação diferente. Não é uma contratação, na realidade, é uma permissão para que eles possam atuar. E como é que isso daí vai ser detalhado? Vai ser na sequência, porque a PEC, na realidade, é para permitir que os médicos que são das Forças Armadas, estão na ativa, nas unidades médicas das Forças Armadas, também possam atuar na saúde pública. Às vezes eles dão expediente nas Forças Armadas... Poderiam dar plantão, poderiam fazer atendimento em outras áreas. Mas seria um segundo emprego deles ou não? Seria só cedido, sem curso? Aí este tipo de procedimento é que agora vai ser detalhado, porque na realidade a PEC estava sendo debatida, aprovada, como já foi na Comissão de Constituição e Justiça, numa lógica de dar a permissão para que eles pudessem atuar. Agora, é tirar a limitação. Agora é que veio esta possibilidade de poder também ver como a gente poderia aproveitar para o reforço do Mais Médicos deste contingente. Com o planto, essa foi a orientação. Com relação ao Mais Médicos, a Presidente pediu agilidade, pediu que os aliados ajudem a agilizar a tramitação da matéria? Inclusive porque a matéria é medida provisória, ela tem que passar na comissão mista. Hoje foi já dado a posição de que ela deverá ser instalada esta semana. Já tem uma proposta de calendário com audiências públicas e uma previsão de que no início de setembro ela possa estar sendo aprovada na comissão e indo para o plenário da Câmara e do Senado. Sendo bem debatida com as audiências e com toda a tramitação, bem debatida na comissão, a nossa experiência é que uma semana na Câmara, uma semana no Senado, a matéria teria reais possibilidades de estar aprovada até a metade de setembro, mais tardar, início da segunda quinzena de setembro. Vocês têm conexão que diminuiu a resistência ao Mais Médicos? Porque a gente sabe que tem já... Contou com forte oposição das entidades médicas, né? É, mas digamos assim, primeiro, o edital, o número de inscritos, depois o número dos que efetivamente, entende, concluíram a documentação e agora o número efetivo dos que se dispuseram a escolher lugar e ir para os lugares é a prova mais, assim, cabal da necessidade dos médicos. São 18 mil inscritos, 3 mil e poucos apresentaram documentação e hoje, pelos dados que o ministro Padilha apresentou, são mil e poucos que estão perfeitamente aptos a irem para os locais onde eles escolheram. Tem uma demanda dos municípios de mais de 15 mil médicos pedidos, né? Então, é uma prova inequívoca de que realmente é necessário, entende o procedimento, vai ser aberta a nova chamada, agora dia 15 de agosto, abriu o prazo para os médicos de fora, médicos estrangeiros, poderem se inscrever. E uma das coisas também que fica bastante visível, né, quando o ministro Padilha apresenta o mapa de aonde os médicos com a documentação tudo em ordem, tudo ok, escolheram, né? Porque não é, ninguém vai ser designado, né? Tem uma escolha, eles podem escolher onde é que eles querem ir. É bastante visível, né? A faixa litorânea, né? Faixa litorânea e, com raríssimas exceções, algumas capitais do interior do país. Ministra, o governo vai retirar a agência? Não, isso, ontem os líderes da Câmara fizeram um grande apelo, ela ficou de avaliar. Como ela estará amanhã indo a Minas Gerais, e provavelmente eu acredito que os parlamentares de Minas deverão acompanhá-la no evento, e nós temos o presidente da comissão e o relator, né, da matéria que são de Minas, né, o Leonardo Quintão do PMDB, que é o relator, e o deputado Guimarães, que é o presidente da comissão, eu acredito que ela ouvirá, né, no evento amanhã em Minas, mais uma vez o apelo. Talvez até ela tenha a oportunidade, né, de, no deslocamento, poder tratar deste assunto com os parlamentares. É, não sei se vão junto, está sendo feito convite ou se vão participar lá do evento. Mas não há decisão, não há decisão, não há decisão. Há um pedido, mas não há decisão. Ministro, falaram mais que três horas, falaram também dos serviços políticos da base do PT. Olha, nós tratamos do assunto mais médicos, tratamos depois de outras matérias, né, por exemplo, ontem a sociedade civil apresentou o projeto de iniciativa popular do financiamento da saúde, né, os 10% da receita corrente bruta. E, obviamente, este assunto acabou vindo até na decorrência, né, dos mais médicos, este assunto também acaba tendo uma ligação. E, como da parte dos senadores e dos líderes, nós temos vários que são ex-governadores, portanto, que entendem muito bem que qualquer vinculação de despesa, né, você tem que, obrigatoriamente, ter a clareza de onde vai vir o recurso para garantir, né, aquele gasto, aquele investimento, né. Então, este foi um assunto que também foi tratado, foi debatido, né, foi colocado, como também a questão do passe estudantil, é a mesma questão, né, foi informado que ele iria, inclusive o projeto iria tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, ainda no Senado, não seria levado ao plenário, né, então, e da mesma forma que ontem, né, a reunião foi tão boa, foi tão produtiva, um clima tão positivo, né, de debate, de aprimoramento aí da relação e do entendimento das matérias, que nós já vamos ter nova rodada também com o Senado na semana que vem. Então, na segunda-feira, à tarde, com os líderes da Câmara e os líderes do Senado, na terça-feira, no mesmo horário, né, bate horário, bate canal. E sobre o reunião dos vetos, ficou marcada alguma coisa para a semana que vem? Olha, nós vamos ter as reuniões tanto da Câmara e quanto a do Senado, segunda e terça-feira, provavelmente este assunto tem possibilidade de entrar, né, tendo em vista que a sessão para a deliberação de vetos é na outra semana, né, é na terceira semana. A princípio, os assuntos ainda são matérias que estão em processo de votação, né, como é o caso da Câmara Royalties, né, essa questão da saúde, né, do projeto da saúde, que foi bastante positivo. Talvez eles estejam querendo pautar, né, este assunto na reunião com a Presidenta na semana que vem. Ministra, nós temos três perguntas com os ministros políticos e líderes de pancadas do Congresso que a senhora está conversando com esse pessoal todo, qual que é o pedido que a senhora está fazendo aí? Olha, nós temos tratado porque este segundo semestre é um semestre que nós temos muitas matérias importantes para serem, né, apreciadas no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, né, tem terminar a votação dos Royalties, tem a questão do marco regulatório da mineração, nós temos que terminar o Plano Nacional de Educação, né, tem, portanto, tem matérias aí que são todas elas, né, bastante relevantes para o país, essa discussão toda da saúde, né, do financiamento e uma das coisas que a gente tem tratado e eu acho que tem sido muito positivo esta iniciativa e disposição da Presidenta, inclusive, de dedicar parte, né, da sua agenda do tempo para a gente poder construir, né, um ambiente favorável para a apreciação das matérias e aquilo tudo que a gente conversa, debate, né, e ajusta, acaba levando um pouquinho de tempo a mais, né, você, digamos, investe um pouco de tempo a mais e isto acaba economizando depois, né, com questões que são sempre mais difíceis de serem tratadas, como é o caso de um veto, por exemplo. Exatamente, nós temos vários vetos que mexem com a questão de contas públicas, portanto, quando na reunião, né, há um questionamento, bom, vamos aprovar os 10% da receita corrente bruta para a saúde, certo? Sem especificar de onde vai vir o recurso, é óbvio que isso vai barrar, inclusive, numa questão constitucional, porque ninguém pode criar despesas sem ter a receita, né, a fonte devida para a sua sustentação. Então, vamos agora fazendo as tratativas, o clima está bastante positivo, né, acho que retomamos os trabalhos de uma forma bastante adequada, entende, para os desafios que nós temos e para o momento também, né, de responder de forma pronta aí as questões colocadas. Mas o presidente aproveitou a presença dos aliados para pedir o empenho deles para que não sejam derrubados os vetos? Não, nós não tratamos em nenhum momento de vetos, nem ontem, nem hoje, né. Agora, quando ela, né, na própria reunião, permite que seja questionado, né, a questão de onde vai vir a fonte de receita, porque se for aprovado sem a fonte de receita, esbarra na constitucionalidade, né, no Código Tributário Nacional, ela já está deixando bastante claro, né, de que nós não podemos cometer inconstitucionalidades que acabem gerando vetos, né. Temos que ter toda a responsabilidade. Eu acredito que tem determinadas questões que poderão, sim, ser judicializadas. O que, volto a dizer, já disse isso em outras oportunidades, a gente deve buscar evitar, né, porque, veja a questão dos royalties, né, está lá, né, sem nenhuma decisão. Olha, a presidenta já deixou, assim, inúmeras vezes, ontem, inclusive, né, na sanção do Estatuto da Juventude, ela voltou a falar, né, de que há necessidade, as ruas, a população, está manifestando de todas as formas possíveis, entende, de que a questão da representatividade, da estrutura política, partidária, eleitoral, merece, precisa ser aperfeiçoada, de que consultar a população sempre é bom, né. Por isso, ela reafirmou, o projeto de iniciativa popular também é uma forma de, né, a população, através das assinaturas, também se manifestar. Então, assim, a posição da presidenta, ela já foi externada inúmeras vezes, né, inclusive, através do documento que ela encaminhou, né, ao Congresso, sugerindo a questão do plebiscito, a questão da reforma. Agora, o Congresso é soberano e, constitucionalmente, cabe a ele tomar as iniciativas nesta questão. Emíndios, falaram de emíndios? Ministra, só para deixar claro, o governo deve evitar uma judicialização da questão dos feitos. É, todas as matérias, né, que acabam indo para o judiciário, elas acabam ficando, né, um tempo para ter a decisão, né. Eu acho que o exemplo mais concreto disso, e por isso que na questão dos royalties para a educação, a gente fez tanto empenho, né, para que não se mexesse, para que não fosse utilizado recursos oriundos de contratos já em vigor, né, porque na distribuição dos royalties, isto já ocorreu, já foi, já está lá no Supremo e nós já estamos com, eu posso estar enganado, mas acho que já vai perto de um ano, né, que estamos aguardando. Melhor é evitar, melhor é evitar. Se não tiver possibilidade de evitar, o judiciário é o recurso legal, né, e constitucional que o executivo teria, né, para recorrer.